O lema da União Europeia, do Unidos na Diversidade, da questão de identificadores comuns, não obstante a cultura de cada um ser diferente e isso ser parte fundamental daquilo que é também a cidadania europeia. Temos o direito de defender as nossas ideias, mas também temos o dever de receber as ideias dos outros e não em diálogos fechados de estaticidade de ideias, mas como o próprio espaço Schengen de um movimento de ideias, de partilha, de crescimento através da partilha.